Olá docinhos, como estão? Pra você não falta tempo assim, mas pra mim faz um bom tempo desde que eu joguei esse jogo Só um instantinho, pra ajeitar meu fone Tá, e falando nisso, bom, enquanto eu deixo o vídeo começar por si só Primeiramente, se eu falar alguma coisa estranha, porque eu fui mexendo no meu aparelho E eu coloquei aqueles elásticos Que, aqueles elásticos ficam na boca, se você não sabe o que é, pesquisa aí Que são os elásticos que botam E por isso, tanto a minha língua pode bater neles, então eu posso falar alguma coisa errada Como também, meus dentes doem um pouquinho, porque eles tem que puxar pra poder fazer o trabalho deles Querendo ou não, dói um pouco Segundo, o meu fone, ele tá com o ouvido só Não que vai importar, porque nesse vídeo, ele vai, tipo, nesse vídeo ele não vai ter áudio Não vai ter som, não vai ter som do jogo em si Já que esse vídeo é só pra avisar uma coisinha sobre o jogo e sobre os finais Então não tem problema, porém, outros jogos, se eu for jogar alguma outra coisa, vai ter que esperar Porque depois fica mais fácil Porque pra vocês não faz diferença Eu já perguntei, já fiz um vídeo testando e de fato Pra vocês não tem diferença se o áudio tá com o ouvido só ou com dois O som do vídeo é captado do mesmo jeito Dependendo do volume do meu fone Mas é que tá a questão Quando eu fico com o ouvido só, de um lado só Primeiro de tudo, não dá pra captar muito som Segundo, eu tenho que aumentar o volume bastante pra eu poder escutar E terceiro, dependendo do volume, não dá pra saber como vocês vão ouvir E parte da experiência pode ser perdida Então eu vou ver o que eu posso fazer pra arrumar um fone novo Pra ficar mais fácil pra eu gravar Eu já gravei vários episódios, então não tem problema A essa altura, quando eu for postar esse vídeo, já vai ter passado muitos episódios Mais ou menos uma semana ou duas, não sei Então até lá, dá marcha de tempo de eu fazer minhas coisas Bom, esse vídeo aqui é pra contar uma coisa sobre esse jogo E deixando claro, esse jogo é muito sacana Muito sacana Sério Vocês estão vendo aqui que tipo Tá escrito aqui, ó Você quer voltar ao menu principal? Menu de título? Se você apertar não, você vai pra sala bônus Como eu tinha mostrado no outro vídeo Eu expliquei E quando você fazia um dos finais No caso, mais especificamente, o final ranquear Você conseguia ir pra sala bônus Porém, tem um pequeno detalhe que eu não tinha percebido Você só pode ir pra sala bônus se você completar o jogo sem morrer É, literalmente isso Não é tão difícil assim Por exemplo, tem aquela parte do jogo Onde você tem que fugir do modelo anatômico Você tem que sair de lá e salvar Assim, se ele te pegar, você sai do jogo Você loga de novo no seu save E faz de novo até você acertar Sem morrer É sério, tipo, eu não tô brincando Eu tentei Eu descobri uma coisa muito interessante Que eu vou mostrar pra você na sala bônus Mas basicamente Existe um final do jogo secreto Que você desbloqueia Depois que você pegar todos os finais ruins Então, ok Eu fui Eu fiz primeiro o final ruim em B Eu guardei os dados do final Já aconteceu uma vez Aí eu fui fazer o final ranquear E mais uma vez Eu saí catando todos os finais e tal Porém, quando chegou no final do jogo Chegou nessa parte aqui Ao invés de aparecer essa mensagem Que eu queria voltar Pro título do jogo Apareceu se eu gostaria De salvar os dados do jogo O final ranquear Os dados são as mortes As coisas do tal, enfim Aí eu pensei Ok Eu acho que eu tenho que jogar mais uma vez Então eu tentei Mas mais uma vez Dessa vez eu tentei Tipo, eu joguei uma segunda vez Porém, eu tentei pegar as mortes Do mesmo jeito Só pra ter certeza Porém, aconteceu a mesma coisa Apareceu pra guardar os dados Eu fiquei meio enfurecida Já era a terceira vez Que eu tava jogando E nada Aí eu pensei Será que pra pegar Salabones Eu preciso não morrer Então foi o que eu fiz Que nem da última vez Eu joguei todo o jogo de novo Sem morrer dessa vez Sem coisas alternativas E no final Acabou o que tive Eu peguei o final ranquear Mais uma vez Pra pegar o final ranquear Você precisa ter Um PV acima de 90 PV No jogo é uma coisa Que eu não sabia Mas o HP e o PV Determinam muito os seus finais O HP não deixa você morrer E o PV determina Os finais escolhas do jogo Inclusive Lembra daquela parte secreta Do jogo Que eu disse que eu ia ver Mudei de ideia Eu não quero ver Sério Aquela parte Não faz o menor sentido Aquela parte secreta Do jogo Não adianta nada A única coisa que serve É que É uma parte secreta Que você consegue desbloquear Lá na parte do banheiro Eu já mostrei Como é que faz isso E tipo Basicamente Você tem que passar Um percurso enorme Pra no final Você conhecer Aquela fantasma Lembra que eu disse Ela é dividida em duas Tem a parte boa E tem a parte ruim A parte boa chega E explica pra você Algumas coisas E dá pra você Aquele negócio de cristal Pra você libertar A sua irmã A Xirro Então Mas isso não influencia Nada no seu final Nada influencia No seu final Então Tipo É inútil Pra que eu vou fazer isso Eu já sei a história Eu já sei a história Desse jogo Eu já vi Copsepire Rebeauty É Rebeauty Eu acho Foi o primeiro jogo Pra vocês que não sabem Ok Eu vou contar a história Só no último vídeo De fato Só pra ter certeza Mas tipo Eu já sei a história Então eu não preciso Que você me explique Então tipo Você passa aquele percurso Todo Só pra encontrar Aquela fantasma Pra te contar Essa história E te dar O negócio de cristal Que você poderia conseguir Muito mais facilmente E isso não influencia Nada no seu final Tem o final O final rank C Também Que eu não sei como pegar Não tem nada a ver com isso Eu já testei Que basicamente O que muda O final rank C Mostra uma conversa Entre dois estudantes Ou duas estudantes Não sei Que é estudante A e estudante B Que contam que uma pessoa Se suicidou ali Se matou No caso a Kaori O final rank B Mostra que a Kaori Ficou meio chateada Porque a Chico Ficou presa na escola E ela resolveu contar Aquela história da fantasma Propositalmente Para as pessoas Irem para a escola Ficar com ela Mas obviamente Essas pessoas vão morrer E no final mostra Ela tendo uma conversa Com um dos estudantes Mais uma vez Estudante A e estudante B Contando a história Para elas de propósito Já o final rank A Que é esse daqui Que seria o melhor final É um final onde a Kaori Consegue seguir em frente E tipo Ela sente muita falta Da irmã, óbvio Mas ela conseguiu Seguir em frente Ela não se matou Ela não fez nada de errado Ok? Então basicamente isso Se você quiser conseguir Essa labora do jogo Você precisa primeiro Se você quiser pegar Todos os finais Você primeiro joga O jogo pegando os finais Quando você terminar o jogo Vai aparecer a opção aqui Você quer guardar No caso é espanhol Aparece Você quer guardar ratos Do final Então no caso É guardar os dados Do final Você aperta assim Você vai guardar os dados Aí você joga tudo de novo Dessa vez Sem morrer Sem acontecer nada Você pode salvar o jogo Daquela parte do anatômico Piscamente Você salva Depois volta de novo Aí não vai acontecer nada Você pode passar sem morrer E aí Quando no final vai terminar E vai acontecer aqui Tá? Você quer voltar O negócio do título? Não E agora sim Então é só bom Inclusive Eu já salvei Mas inclusive Uma coisa que eu não tinha percebido Aqui tem Nessas lousas Tem alguns desenhos Do conceito É só você apertar pra baixo Que você sai Porém faltou uma Que é aqui Eu não tinha percebido Que isso aqui também tem Aqui ó Acho que é esboço Esboço de Kaori Shihou É bonitinha Eu não tinha visto Da última vez Então só pra deixar claro Faltou essa imagem aqui Olha que bonitinha Aqui bota pra baixo Tirando isso Acho que não tem mais nada Tá Eu já olhei tudo isso aqui Nos outros vídeos Só pra ter certeza né Enfim Aí eu vou falar aqui Com essa menina Que ela que fala Sobre os finais Bora ver os finais Que eu peguei Eu acho que eu não peguei Todos ainda Tem finais Ruins assim Outros finais Que eu poderia pegar Ah uma coisa também Que tipo Eu descobri que Quando você Durante o jogo Se você gastar Todos os seus kits médicos Vão aparecer espíritos Dando outro tipo De remédio pra você Então não tem como Você morrer no jogo Por remédio Os espíritos Eles querem te ajudar Então eles dão remédio Pra você Tá deixando bem claro Ah outra coisa também Que como eu tinha dito antes Quando você for jogar o jogo Pela primeira vez Vai ter dois caminhos Que você tem que seguir Os dois tem aquela Negócio verde Que te mata Primeiro você tem que ir pra cima Pra enfermaria Pra poupar caminho Aí depois que você Voltar da enfermaria Vai desbloquear Aquela parte do banheiro Você entra do banheiro Depois que você sai Aparece aquele negócio Cachorro caindo no banheiro E tal Se você for lá primeiro Não vai servir de nada Você só vai gastar HP E gastar remédio à toa Tá vai Bora lá Oh céus Então sua curiosidade Te trouxe até aqui Aqui você pode ver Tudo relacionado a Copy se pare zero Ou zero Dos atuais finais ruins Que você obteve A imagens Relacionadas ao jogo Sim Os finais ruins As imagens e tal O que foi? Confirmar pesadelos Se eu colocar Pra voltar Eu vou voltar Pro menu Confirmar os pesadelos Que são os finais que eu peguei Vamos revisar os pesadelos Que você experimentou Final ruim 1 Obscuridade eterna Escapa do colégio Pela entrada No caso sai do colégio Há duas variações De final No caso variações São tipo Se você fizer uma coisa Diferente Vai ser diferente Então no caso Acho que a variação É porque no começo Do jogo tem uma tábua Eu acho que se você Pegar a tábua Com a tábua Sem a tábua Dá uma pequena diferença Não muita coisa Não muita coisa Mas geralmente tem uma diferença Você consegue Você consegue Como é o nome Você consegue Você vai até uma parte Lá do jogo Aí a Kaori é possuída E mata a irmã Faltou esse Final ruim 6 6-1 No caso esse aqui tem 3 variações Eu peguei as 3 Que é do modelo anatômico Final ruim 6-1 Escape Quando o modelo anatômico Se aproximar de Tiro Deixa que Kaori Saia Kaori vai embora Bora A Kaori vai embora Final ruim 2 Desamparo Quando o modelo anatômico Se aproximar de Tiro De Tiro Deixa que ela mate Então final ruim 6-1 A Kaori vai embora Do laboratório De ciências E abandona a Tiro Já no final 2 Esse final aqui 6-2 Ela deixa o anatômico Matar a Tiro No caso tem uma maneira De salvar ela Mas se você não fizer nada Ele mata A Kaori vai embora E a pega depois Final ruim 6-3 Prisioneira Na perseguição Deixa que o modelo anatômico Capture Tiro Então no caso Foi o que eu disse Você tem que fugir Do modelo anatômico Lembra do laboratório De ciências Se o modelo anatômico Pegar vocês Aí vai dar esse final Onde a Tiro É morta No caso eu peguei todos Final ruim 7-7 Purgatório Cometa Faça o comando errado No incinerador No caso se você fizer Tem uma sequência correta Pra você poder usar O incinerador Se você fizer errado Você perde Há 17 variações Para esse final No caso Tipo É porque Tem várias coisas Porque tem mais de um botão Tem 4 opções Pra você escolher Somente um é a certa Então tipo Se você fizer de um É um jeito Se você fizer de outro É o jeito Você conta também Que tem vários espíritos Se você for pegar primeiro Enfim Várias coisas Vocês lembram Final ruim 8-8 Sacrifício Você pergunta Quer que você vá com você Ah foi esse que eu peguei Quer que eu vá com você No banheiro de mulheres E vá Até o O piso arruinado Você lembra né Tipo Você tem que escolher Entrar no banheiro com a Chirro Aí ela vai ter uma alucinação Da fantasma Dizendo que vai matar ela Fingindo que é a Kaori Aí lembra no lugar Onde o jogo começa O jogo começa Num lugar chamado Piso arruinado E na parte de cima Não tem nada É um beco sem saída Se você for pra lá O fantasma vai possuir a Kaori Ela vai matar a Chirro No caso eu peguei O final 8 né Final 9 Juntas Quer dizer Final ruim 9 Juntas Você escolha Vou ficar contigo Chirro E Chirro A Chirro Perto da aula Do início No caso No final Você vai embora Aí aparece um espírito Pedindo que é a Chirro Você tem duas opções Você dizer que vai ficar com ela Ou se você dizer que não acredita Se você pede dizer que acredita nela Vai ficar com ela E você morre né A tua alma Fata experiência Encontra os peradeus faltantes Tá Então falta Eu peguei o final ruim 1 Falta o 2 Falta o final ruim 2 4 e 5 Já peguei o 6 Peguei o 7 8 9 Pronto Eu já peguei quase todos Falta o final ruim 2 4 e 5 Não sei como é que eu vou pegar Eu vou deixar na descrição um vídeo De uma pessoa que Fez um vídeo Mostrando todos os finais Mostrando as coisas secretas Porque realmente dá um pouco de trabalho Eu não quero mostrar todos os finais Porque a maioria deles já peguei Sem querer Durante a gameplay Então se vocês quiserem Pode ir lá ver o vídeo É um vídeo em inglês Mas ainda assim Acho que é uma boa experiência De qualquer forma Nossa Pega a gata Desculpa É que eu tava Mais uma vez Ali no Eu tava comendo E aí fica Com essa sensação estranha na garganta Mas eu tô bem Tá bom gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Não vou mostrar os finais Como eu disse Porque senão daria trabalho Eu vou jogar o jogo de novo Dessa vez Como dessa vez eu sei que Tipo Pra eu pegar o final Essa sala bonus Eu não preciso Como é o nome Eu não preciso morrer Então eu vou fazer o que O jogo tá salvo no começo Na primeira parte Então o que eu vou fazer Eu vou jogar de novo Dessa vez eu vou pegar os finais O Pegar esses dois finais aí Eu vou salvar de novo Guardar os dados E aí eu vou jogar de novo Vai demorar um pouquinho Mas eu vou conseguir Porque eu já joguei esse jogo Tantas vezes que tipo Ah Consigo Tanto faz Eu não vou pegar Aquela parte secreta Como eu disse Não muda nada Eu já olhei Tipo Não é nem um final diferente Eu vou olhar Dar uma olhada Pra ter certeza Mas tipo Quando eu pegar todos os finais Faltam Faltam três Eu vou conseguir pegar um final Como se fosse um final secreto Vamos dizer assim Eu quero fazer isso Antes de terminar essa série Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Desculpa pelo meu dente Tá Ai, né Você tá doendo Mas é É questão de saúde Fazer o que